Eu falei isso, pra mim ele é melhor que o Roland, falam Halland, mas o professor falou que é Roland, os pais chamam de Roland, mas aí os interessados em português falaram que é Halland, pra mim é Roland, e que pra mim esse aí que é o Rô. Salve, salve nação, saudações rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, o Neto falou de Gabigol de uma forma, cara, que eu achei interessante e resolvi trazer aqui pro canal, pra vocês analisarem e comentarem sobre o que o Neto falou sobre o Gabigol. Não vou dar spoiler, assista ao vídeo até o final, e eles falam também sobre as torcidas nos estádios, ok? Então já chega deixando o seu like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no nosso canal, seja bem-vindo, faça os seus comentários, como de costume, e ativem o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Se puderem, é claro, compartilhem o vídeo aí nas redes sociais, no WhatsApp, onde você quiser. Tamo junto. Galera, créditos, direitos autorais deste vídeo aqui é da Bandeirantes, Grupo Bandeirantes de Comunicação, canal do YouTube, canal Os Donos da Bola, tá bom? Link na descrição, canal Os Donos da Bola. Olha o que o Neto falou de Gabigol e comparou o Gabigol sabe com quem? Grande craque europeu, olha aí. ...para você, Fred, antes da matéria. É matéria ou ilustra? É... A gente vai botar arte. Principal, hoje, pode ter dois? Pode. Ah, não vou fugir do óbvio, né? Hulk, Bruno Henrique, Gabigol ali, eu ficaria com o Bruno Henrique e Gabigol dividido. Vamos lá, vou fazer uma pergunta diferente, vai. Quem que você colocaria para jogar do lado do Neymar? Do lado do Neymar? Se é o Gabriel Jesus ou o Firmino, mesmo? Cara, eu... E o Gabigol? Eu faria algumas experiências, eu acho que o Gabigol é o cara... O Vampeta fala muito isso, eu acho que o Gabigol é o cara que tem coragem na seleção brasileira para peitar os caras lá e falar, eu quero ser maior que o Neymar. Cara, lógico. Não vai ser, mas que vai querer, que vai... Deveria fazer. É, eu acho que o Gabigol funcionaria e eu acho que tem um número de caras que não estão sendo lembrados. É inacreditável o pastor Tite com... Eu acho que eu vi no seu... foi no seu Instagram que você falou, ah, fulano joga baseball. Sim, é, o Gerson joga pingue-pongue. O Gerson joga pingue-pongue. O Antony está jogando bota. Bota, o David... É inacreditável. Os caras que merecem oportunidade, parece que se não fazem parte da igreja do Tite, nunca vão receber uma oportunidade. Ah, não dá. É impossível. Esse negócio de família é um absurdo. Quem que você acha que... Qual o melhor atacante para você, Paulo do Vale, hoje? Assim, não sei da sua visão. Para jogar na seleção ao lado do Neymar, eu colocaria o Gabigol pela idade. Porque ele ainda tem uma idade que pode... Legal. O Hulk já é um pouco mais experiente, né? Mas está jogando muito também. Pode ir no seu titular, mas pode fazer parte dos 22. Claro, com certeza. Para você. Para mim, é uma... Para mim, é... Para mim, é uma aberração. Fábio Vitor Moíra, o Souza. Quem merece chance? Cara, daria uma briga boa. Era uma confusão. Preciso de uns dias para poder pensar direito e escolher um. Mas assim, para mim, já é uma aberração. Um cara que tem esses números aí. E não é em um ano. Já vem de três anos consecutivos sendo... E a babaquice que ele não jogou bem no Inter e no Benfica. Mas quantos jogadores que não jogam na Inter hoje? Quantos jogadores passam para o Benfica e não jogam nada? Quem é o Benfica no mundo hoje? O que representa o Benfica no mundo hoje? Futebol... O que é o Flamengo no mundo hoje, velho? Futebol é o momento. E o momento hoje é desse cara aí. Não tem... Não tem como correr atrás. Vampeta, um beijão para você. Você se tornou um baita documentarista da Jovem Pan, arrebentando a boca do balão. Além de você ser uma pessoa incrivelmente generosa. Ele é. Você é generoso. E como você é generoso, você tem o meu respeito eterno. Que eu amo você, Vampeta. Vamos lá. Bota antes aquela parada ali que eu não tinha visto, Cascão. A arte do Gabigol. Olha só. 124 jogos. 92 gols. Mas são 92 gols, tipo assim. 0x0, 1x0. 1x0 está perdendo, 1x1. 2 da virada da Libertadores. 2 da virada da Libertadores em 4 minutos. Esse cara... Eu falei isso. Para mim ele é melhor que o Roland. Fala o Roland. Mas o professor falou que é Roland. Os pais chamam de Roland. Mas aí os interessados em português falaram que é Roland. Para mim é Roland. E que para mim esse aí que é o Rô. Então vamos lá. Calma aí, né? Então, espera aí. Gabigol maior que o Roland? Para mim joga mais. Hoje joga. Pô, pega o que ele fez do Borussia Dortmund. E pega o que ele fez aí no Santos e no Flamengo. É que a gente... O Beninho é um fenômeno também. É um baita jogador, pelo amor de Deus. Mas o Gabigol, para mim, é melhor que ele. 92 gols marcados. Aí que eu falo que ele é melhor. Artilheiro do Brasil em 2021, 24 gols. Artilheiro da Libertadores em 2021, 10 gols. É porque a gente despreza o nosso campeonato aqui. É, os números. Aí, maior artilheiro do Flamengo na história de Libertadores, 21 gols. Segundo maior artilheiro do Flamengo na história do brasileiro, 42 gols. O Roland é um baita jogador. Mas ainda ele precisa fazer história. Qual é o grande título dele? E joga na Noruega, né? É, qual o grande título? Não. Ainda não tem. É o título de jovem mais promessor da Europa. Isso, talvez se ele for para o Barcelona, para o Bayern, para o Real Madrid. Talvez. Mas agora o Gabigol é muito melhor que ele. Há uma vantagem para o Flamengo e para o Atlético em relação a isso? Fred, Paulo do Vale, Sangue Azul ou Fuleco? Porque ele tem uma tatuagem do Fuleco. Olha o Fuleco. Fulequinho. 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 Eu não sei quem é Fuleco não, mas tá valendo. Fuleco é da... Copa do Mundo. Copa do Mundo. Ah, o mascote. 2014. Clareia a minha mente aí. Então, clare... Ô, Miserade! Ô, Miserade! Fala aí! Leva vantagem ou não, Miserade? Com certeza que leva. Mas assim, ô Neto, nós vivemos num país onde o dinheiro, onde o poder, ele impera. Eu não sou contra se o Estado liberou, eu não sou contra a torcida aí. Mas se cumpra todos os protocolos. Pra comprar o ingresso, tem que apresentar a vacina, tem que apresentar teste. Tudo aí, isso é válido, porque tem muita gente que já recebeu a segunda dose da vacina. O que não pode, no futebol ou na nossa vida, é que o dinheiro, ele prevaleça como prevalece. O poder sempre é o que impera no nosso país. Enquanto o poder, enquanto o meio... Não pegue a seu raciocínio, que diga-se de passagem, pelo campeonato, pelo que tá acontecendo no futebol brasileiro, nós nunca vamos ter. Então isso vai acabar, por quê? Porque a televisão vem e dá 200 milhões pro Corinthians, 200 milhões pro Flamengo. Aí dá pra Ponte Preta, 2. Aí dá pro Guarani, 2. Aí dá pro Vasco, 4. Aí não tô falando da administração dos clubes, que os caras fizeram com os clubes, era pra ter uma cadeia só pra isso. Era pra ter uma cadeia só pra isso. Então a gente não vai ver mais, por isso, por causa desse poder. É o poder, o poder impera. De novo, eu vou tocar sempre na liga. Eles quiseram fazer a liga, mas na hora de pensar no futebol em geral, cada um pensa no seu. Fred, eles vão ter vantagem, o Flamengo e o Atlético, se continuar com a torcida? Vão ter muita vantagem. Eu concordo com o Souza na ideia de que, pô, estamos partindo pra segunda dose, em alguns casos a terceira dose. Hora ou outra, graças a Deus, a gente vai poder voltar a fazer tudo que a gente fazia. Mas talvez não seja a hora, não sei. É, não sei se igual, mas... Se der 80%, tá bom. Agora, o Flamengo, a gente sabe do poder, do tamanho da torcida do Flamengo, então é evidente que, pô, a nação ali, né? Nossa Senhora. Apoiando todo jogador que é o cara ali do lado. O Galo também. Imagino que seja muito mais complicado jogar do jeito que tem jogado os jogos, né? Vou dar só um exemplo. Se tiver 16 mil pessoas na Allianz Parque de torcida do Palmeiras, o Palmeiras leva uma vantagem, porque vai jogar muito mais. Exatamente. Fuleco. Com certeza, não tem o que dizer. Leva muita vantagem. Isso serve também pra aqueles que falavam, ah, mas o torcedor já aglomera fora do estádio. Levar o torcedor pro estádio aumenta a aglomeração, dentro e fora. Não tenho dúvida disso. E aí, galera, o que vocês acham? Você, comentem. Gabigol é melhor que Holland? Holland? Comentem aqui. Cara, eu acho que o Holland é muito novo, mais novo. Ele é novo, bem novo. Mais novo que Gabigol. Gabigol já tem uma história no Santos. Ele tem uma história muito grande no Flamengo, já com muitos gols e títulos. E a média de gols do Gabigol é muito alta, né? E o Holland, Holland, como queira, ele é muito bom jogador, só que é difícil comparar, né, cara? Porque aqui no Brasil a gente tem uma realidade. Na Europa é outra, né? Então é meio complicado a gente fazer essas comparações. Porém, os dois são jogadores selecionáveis, né? O Gabigol está sendo convocado para a seleção brasileira e o Holland também. E, galera, sobre presença de público nos estádios. A torcida do Flamengo ontem deu um show no Mané Garrincha, respeitando os protocolos de distanciamento e usando máscaras dentro do estádio. Um ou outro estava sem máscara, mas a maioria esmagadora estava com máscara. Parabéns para você, torcedor do Mengão, que usou a máscara certinho. Já o jogo do Galo, o jogo do Galo, muita aglomeração e o pessoal, a maioria, sem máscara. Assistam aí as imagens que vocês vão ver o que eu estou falando. Se é que você já não viu, né? Cara, muito torcedor um em cima do outro sem máscara. E no jogo do Flamengo, pode pegar os melhores momentos, pode pegar as imagens do jogo. Torcidas separadas, né? Sempre tinha uma cadeira vazia no meio ali, dividindo os torcedores com muito espaço no estádio. E parabéns aí pela organização do Mané Garrincha, que foi show, espetáculo mesmo. Já no Mineirão, a gente viu que não funcionou, né? Não teve fiscalização, os caras entraram e fizeram o que quiseram lá dentro, né? Não usaram máscara, nem alguns usaram, outros não, né? Mas a maioria não usou no jogo do Galo, beleza? Era isso que eu queria falar. Ou seja, se a população, se as pessoas se conscientizarem que tem que usar máscaras dentro do estádio, vai rolar torcida no estádio. Agora, se acontecer o que aconteceu aí no estádio do Mineirão, aí, cara, aí vai ficar difícil, né? Beleza, galera? É isso. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e seja bem-vindo. Saudações, rubro-negras, e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho